Passando aqui para desejar um feliz aniversário para a São Paulo Companhia de Dança e vida longa. Afinal de contas são 15 anos e eu tenho o privilégio de poder fazer parte dessa história desde o início. Então é muito emocionante para mim poder ter me desenvolvido, crescido aqui, rodeado de pessoas tão especiais, tão lindas nessa atmosfera. É incrível o que a dança tem aqui dentro. O que me move a vir para a companhia todos os dias é saber do poder da transformação da arte e poder ser o veículo dessa transformação das pessoas. Eu acho uma grandeza assim na vida. Então isso me move todos os dias, por isso que eu estou aqui. No dia de hoje eu gostaria de desejar um feliz aniversário para a São Paulo Companhia de Dança. Parabéns ao SPCB e a todos aqueles que fizeram parte dessa história. É um prazer enorme fazer parte de um lugar que celebra a arte. E o que me motiva a vir aqui todos os dias é justamente isso, poder fazer parte disso, nessa companhia tão grande que traz tanta arte, tanta coisa boa para tanta gente. E o que me inspira a estar aqui todos os dias é saber que eu posso expressar a minha dança, expressar os meus sentimentos através da arte. Meus parabéns. Parabéns ao SPCB e a companhia de dança por esses 15 anos. É um privilégio fazer parte dessa história. Obrigado. A gente não imagina os caminhos que a vida vai nos levar, nem os caminhos que essa companhia ia construir. E o mais especial para mim foi que a gente se cruzou. É um privilégio fazer parte dessa história. Parabéns, SPCB e a companhia de dança. Gar, uma companhia que vai além da dança, além da sala de aula. Chega nas ações educativas, chega nas ações de memória. Escreve história, constrói história. Parabéns. Parabéns, SPCB! É um orgulho fazer parte dessa fotocompania de dança, levando a nossa arte para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada! 15 anos! 15 anos! Parabéns, SPCB! 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 Parabéns, SPCB!